Um ano inteiro aguardando você chegar E você não vem, esse ano Dói demais acreditar A esperança vestiu de Carmen Miranda Com vontade de sambar E o meu coração no alto-falante Na fúpica, todo e osmar Com a alegria dos filhos de grande Esse beijo eu vou jogar Avenida vazia e o cenário em preto e branco Sem bloco, sem abadá O meu manto Sem fantasia, sem ritual Só na memória do velho normal Meu axé, minha fé Ai que saudade do meu carnaval É verdade Fevereiro sem sal Que saudade Do meu carnaval Foi maldade Não te ver, não te ver na real Pensar em você Me dá saudade do meu carnaval Eu, 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 lá, iá, lá Eu, 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 lá, iá, lá, iá Eu, 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 lá, iá Avenida vazia e o cenário em preto e branco Sem bloco, sem abadá O meu manto O meu manto Sem fantasia, sem ritual Só na memória do velho normal Meu axé, minha fé Ai que saudade do meu carnaval É verdade Fevereiro sem sal Que saudade do meu carnaval Não te ver, não te ver na real Pensar em você Me dá saudade do meu carnaval É verdade Fevereiro sem sal Que saudade do meu carnaval Foi maldade Foi maldade Não te ver na real Pensar em você Me dá saudade do meu carnaval Eu, 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 lá, iá, lá Eu, eu, lá, iá, lá, iá Eu, 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 lá, iá Eu, eu, eu Ai que saudade do meu carnaval O ano que vem estaremos juntos